A ilustre presença dele, Evandro Santo, ator, humorista. Olá, professor. Que gente é essa que você se enfiou? Que gente é essa? Lindo. Saudade de você. Você tá tão papai noel. Papai noel. Papai Smurf, dá uma olhada na bola azul. É tudo grisalho? É tudo grisalho agora? Que lindo, hein? É tudo grisalho? Não, eu depilo. Tudo platinou? Eu depilo.